Música Autoridades, tradicionalistas e convidados prestigiaram o relançamento do livro Revolução Farroupilha do escritor gaúcho Luiz Coronel na noite desta quarta-feira no Palácio Piratini. A obra, que teve a sua primeira edição há mais de oito anos, foi aprimorada. Que este livro tenha um pouco de sua riqueza de conteúdo que ele tem na forma, na arte do mestre Danube Gonçalves. E seja esse lançamento o expresso desejo do governo do Estado, do senhor governador, do SECOM, das empresas que deram apoio a esse lançamento, Ney, meu amigo, a todos que deram apoio para que chegássemos a esse momento. Este livro é, antes e acima de tudo, um dizer. Viva o Rio Grande, viva a sua história. E que a Revolução Farroupilha não seja apenas um amor febril, seja também um amor consciente. Porque a memória é tão importante quanto a imaginação. A publicação narra em formato de versos a história do Rio Grande do Sul relacionada ao episódio da Guerra dos Farrapos, desde suas causas até o Tratado de Paz de Ponche Verde. Como os heróis são chamados os farrapos, eles não esmoreceram e lutaram com valentia. Vamos nós enfrentar o que carece ser vencido sem medo, sem titubear, sem fugir. A atividade integrou o calendário das festividades da Semana Farroupilha, que se encerra em 20 de setembro.